Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Olha esse bolo que eu vou ensinar para vocês hoje, fiquem ligadinhos no vídeo até o final para aprender essa delícia, um brigadeiro super cremoso para recheio e cobertura. Eu sou a Fran e você está no canal Flor de Farinha, seja bem-vindo! Essa massa é um espetáculo, mas eu não vou ensinar para vocês hoje, nós já temos ela aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse docinho de brigadeiro também temos aqui no canal e o link também vai estar na descrição. Bora para a receita! Na panela eu vou colocar 4 caixinhas de leite condensado, isso mesmo, vai bastante porque o bolo é de 23 cm, eu quero rechear 2 camadas e ainda vou cobrir o bolo. 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de manteiga ou margarina. 300 gramas de chocolate nobre, eu estou usando meio amargo. Esse brigadeiro é o famoso brigadeiro gourmet e ele fica muito cremoso e dá o ponto mais rápido que o outro, então fica quase como uma ganache, ele não é muito doce. Vai mexendo em fogo baixo o tempo todo. Gente, o ponto é quando está desgrudando do fundo da panela e caindo em pelotas. Quando a gente levanta a colher e o brigadeiro cai sem se misturar com o brigadeiro que está na panela. Esse recheio pode ser usado em cones, trufas, bolo no pote, como cobertura de caseirinhos, cobertura de cupcake, dá ponto de bico fácil e é muito prático. Passa para um recipiente, não precisa levar para a geladeira, por isso eu sugiro que você faça um dia antes, assim ele chegará na textura correta em temperatura ambiente. Eu vou mostrar para vocês como que fica. A textura é incrível, quer fazer um brigadeiro com textura para cobrir o bolo sem escorrer? Faz essa receita que não tem erro. Agora vamos para a nossa montagem. Já falei para vocês da massa que vai estar na descrição do vídeo e bora rechear esse bolo. Eu vou usar água com leite condensado para molhar a massa. Tem outras receitas de brigadeiro aqui no canal que são mais econômicas e que são tão cremosas quanto esse aqui do vídeo. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhadinha. Música 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 Após a montagem, eu vou levar para gelar por 4 horas na geladeira ou 1 hora e meia no congelador. Agora vamos virar nosso bolo num prato bem bonito. Música Esse plástico, vamos tirar ele com bastante cuidado para não sair tirando todo o nosso recheio junto. Música E é como eu falei, é um brigadeiro muito cremoso. A única dica que eu dou para vocês aqui é não deixar a espátula encostar na massa. A minha massa é bem fofinha, ela é úmida e gruda mesmo. Se encostar na massa, sai na espátula, porque o brigadeiro é um pouquinho grudento. Música 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 Esses brigadeiros que eu estou colocando no bolo foram feitos diferentes. É outra receita e eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E eu não gosto muito dele para cobrir porque ele é meio puxento. Eu espero que tenham gostado do vídeo, gente. Não vou partir agora, mas no final terá a fatia para vocês verem como que ficou. Então, eu vou partir na hora do aniversário. Deixem o like de vocês no vídeo se vocês gostaram desse bolo. Compartilhem a receita com os amigos de vocês. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e já se inscreve para receber nossas receitas. E olha que bolo pretinho, gente. Que delícia, um espetáculo mesmo. Faça que vocês não vão se arrepender. E nos vemos então no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho